Máquinas Logrosoft Logrosoft Encontramos no site das máquinas Logrosoft Logrosoft É vendido no Brasil todo Deixa eu falar o bem nome da... Deixa eu chugar a minha mão aqui Estamos há mais de 17 anos Há mais de 17 anos no mercado Trazendo dignidade Logrosoft Logrosoft Quando eu tomo essa máquina Logrosoft Lente condensado e nem só a lente condensado Não era nem o negócio E a Logrosoft Ela veio pra isso Logrosoft Pra marcar o mercado Essa máquina chega a dar um 400% Se ela vender apenas 100 casquinhas por dia Apenas 100 10 por hora Ela vai lucrar 5600 reais Que maravilha Uau É gostoso que eu vejo Da... 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 É bom? Eu gostei Eu gostei Eu gostei Você não fala Você não gosta Eu gosto Eu gosto Como é que tira É o mais fácil É a lei de ra... Eu gostei Eu gostei